Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, A Busca dos Resultos Históricos, do Albert Schweitzer. Ele foi publicado aqui no Brasil pela fonte editorial em 2005. 2005. Bom, o livro, na verdade, ele é uma espécie de resenha de vários livros de histórico no século XIX. Então, vai buscar isso, já busca até do rei Mários, já que já é século XVIII, puxa até de rei Mários, e vai passando por vários, pelo David Strauss, pelo Bruno Bauer, pelo Ernest Renan. Nossa, tem vários aí. Mais de 50. Então, se você quiser saber como estavam as pesquisas do Jesus histórico no século XIX, esse livro aqui é um bom ponto de partida. Então, eu vou destacar só alguns pontos que ele fala das pesquisas dessas pessoas. Destacar alguns pontos. Bom, ele se refere ao Frederic Guilani, tudo isso é século XIX, que ele diz que Jesus pertencia a uma seita mística ligada aos essênios, e tinha como uma de suas lideranças José de Arimateia. Muitas dessas teses aí já não são mais usadas hoje, não são mais adotadas. Então, a questão de Jesus pertencer aos essênios já é minoritária. Porque os essênios se constatou que é um grupo muito sectário, e Jesus não seguia essa linha. Albert Schweitzer. O Albert Schweitzer, ele era médico, e ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em 1952. Ele se dedicou também a estudos na área de teologia e do Jesus histórico. Tem vários hospitais aí que se chamam de Albert Schweitzer. Aqui no Rio tem um em Realengo. E é interessante como ele é médico e se dedicou também à história. Então, ele considera que o budismo pode ter tido alguma influência sobre o judaísmo posterior, e assim indiretamente sobre Jesus. Isso não é basicamente impossível, se estivermos preparados para reconhecer a influência budística sobre as civilizações da Babilônia e Persa. Mas, ela não está provada. É improvável e impensável que Jesus criou as suas sugestões e ideias, emergindo a partir de um ensinamento budista. O mais que pode ser feito nessa direção é apontar certas analogias. Para as parábolas de Jesus, fazendo uma analogia com parábolas budistas, temos aí os trabalhos de Ernest Renan. O Albert Schweitzer destaca que o Evangelho de João é inferior aos sinóticos, como fonte histórica, exatamente na proporção em que ele é mais fortemente dominado do que eles pelos interesses teológicos e apologéticos. Esse pensamento tem sido revisado. Esse livro daqui, ele é um livro do Daryl Bock e Komazensky. Ele já tem um capítulo que trata exatamente do Evangelho de João, dia de 2020, e que há um resgate do valor histórico de João. Albert Schweitzer mostra que Jesus compartilhava plenamente da exclusividade racial judaica. Segundo Mateus 10.5, ele proibiu seus discípulos de declarar aos gentios a vinda do reino de Deus. É evidente, portanto, que seu propósito não abrangia os gentios. Se fosse de outra forma, a hesitação de Pedro em Atos capítulo 10 e 11, e a necessidade de justificar a conversão de Cornélio, que era um gentio, seria incompreensível. Joséfo não especifica se na Galiléia, no primeiro século, a língua falada era o aramaico ou o hebraico. Tampouco isso fica claro em Atos 22.2, muito embora existam termos em aramaico, presentes no Novo Testamento, nos evangelhos, que não foram traduzidos, como a palavra Abba ou como a palavra Eloí, Eloí. Jesus fala na cruz, né? Porque me abandonaste, né? Esses termos são claramente aramaicos. Para Albert Schweitzer, com base nos argumentos de David Strauss, as passagens escatológicas dos evangelhos, pelo critério do constrangimento, são as mais autênticas de todas. Por quê? Porque aquela previsão apocalíptica do fim do mundo eminente, até que essa geração, pá, isso acabou não acontecendo, né? E ficou nos evangelhos. Então, é muito provável que essa seja uma profecia autêntica, essa parte escatológica seja realmente autêntica de Jesus. Então, ele considera como as mais autênticas de todas e constitui o ponto de partida para qualquer tentativa de entender a atitude de Jesus perante a lei e os gentios. Por quê? Porque se vai acabar amanhã, para que eu vou fazer um programa para evangelizar gentio? Se o mundo vai acabar amanhã? Então, isso é... Essa ênfase menor nos gentios, ela faz sentido quando você trabalha com a perspectiva de que o mundo vai acabar amanhã. Albert Schweitzer explica sobre as parábolas. Um grão de mostarda extremamente pequeno é plantado na terra e aí, necessariamente, surge um grão de arbusto que não pode, certamente, estar contido no grão da semente. Como foi isso? O que as parábolas enfatizam é, por assim dizer, o caráter negativo e inadequado do fato inicial. O fato inicial, qual é? A semente pequena. Isso não tem muita importância. sobre como, por um milagre marcado por meio do poder de Deus, pode ocorrer uma coisa tão grande. Elas depositam as parábolas, atenção, não sobre o natural, mas sobre o caráter miraculoso de tais ocorrências. O homem aqui não tem importância. Na parábola da semente de mostarda, ele nem é mesmo citado. Tudo que se afirma é que o fato inicial já está presente. Tão certamente presente quanto o tempo de semear é passado no momento que Jesus fala. Como o homem crê na colheita sem ser capaz de explicá-la, o homem crê na colheita. Ele planta, ele sabe que vai dar, ele tem uma fé que aquilo ali vai vingar. Simplesmente porque a semente foi plantada, assim, a mesma confiança absoluta ele pode crer no reino de Deus. Para Bruno Bauer, as parábolas tinham como função exercitar a inteligência dos discípulos. Por isso que ela, muitas vezes, não é muito clara. E ainda assim, mesmo as mais simples, como a parábola do semeador, ela precisa ser explicada por Jesus. Por relação a Jesus ter noção de se era ou não Messias. O Albert Schweitzer destaca que Jesus não tinha noção de ser o Messias. isso teria sido uma construção da tradição posterior da igreja primitiva. Com relação a isso, eu vou explorar melhor no próximo vídeo. Obrigado, então. E aí E aí